Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal, chegamos no GP da Alemanha, estamos em Hockenheim Ring, um circuito que eu gosto pra caramba, não é o mesmo de antigamente, não tem a floresta, aqueles retões maravilhosos que tornavam, na minha opinião, um dos melhores circuitos da Fórmula 1, mas continuou pegado, continuou legal e a minha tocada se adapta muito com esse circuito, então vamos aproveitar essa maré boa que a gente veio, duas vitórias consecutivas, a segunda foi inacreditável, eu não minto, em Red Bull Wing eu sentia que eu ia ganhar, eu tinha que ganhar, como eu me sinto na obrigação de ganhar no Brasil, então são dois lugares que a gente pode sempre esperar um bom resultado, a MySilverston foi uma surpresa pra mim, carro sem asa, chuva, e eu me sinto muito mais à vontade aqui, e também tem outras coisas muito interessantes que eu vou mostrar pra vocês, vamos lá, bom, primeiro, não vai ter chuva, a gente esqueceu da última vez, tá, então vocês estão vendo aqui, tá tudo ok, olha o valor de contrato, como eu tô mal na fita aí, né galera, significa que eu melhorei muito o carro, tô quase ganhando dos meus rivais, pra ganhar mais um pouquinho de ponto, mas dei uma olhada no nosso carro, galera, somos o quarto melhor carro, como eu falei pra vocês, né, a gente fez uma previsão que na metade do campeonato a gente ia começar a brigar com eles, né, então estamos aí indo pra décima primeira, né, fizemos 10, 7 mais 3 exatamente, estamos indo pra décima primeira corrida e já estamos brigando com a ponta, então isso é muito, muito legal, tá, lembrando, foi Red Bull Ring e eu tive sorte em Silveston, não vão esperando que, né, a gente vai ficar ganhando tudo e tal, me exigindo, mas estamos na briga, só tem um grande problema, que vocês sabem como é, né, a gente vai ter que fazer Casas Bahia uma hora ou outra, e eu tô esperando esse momento, mas não tá chegando esse momento, eu tô levando, se eu vejo que eu vou fazer ponto, eu vou levar, tá, eu vou levando, eu vou levando, até que se a gente precisar, a gente vai fazer, a gente deve fazer, tá, mas como tá dando certo, por que que eu vou, né, me punir agora, sendo que eu tô tendo possibilidades de, né, de tá no grupo da frente, então tá, tá fantástico, é, vamos lá, mostrar alguma coisa pra vocês que eu acho interessante, daqui, vocês já tinham visto, né, eu devo colocar mais essa peça e depois essas duas aqui que são bem baratinhas, o carro vai ficar muito bom, a nossa aerodinâmica é melhor, tá, ainda tem essa pecinha aqui, é baratinha, tá, que ainda vai deixar melhor ainda, e na parte de motor que realmente assusta, somos o segundo pior motor, mas já comprei uma peça e eu acredito que vai dar dinheiro, vamos ver, eu devo comprar essa aqui, ó, que é a mais baratinha, R$ 1.100 no final dessa aí, então duas semanas aqui e lá duas semanas, tá, então a gente vai dar uma pequena melhorada, mas não é muito, tá, mas vai dar, mas vai dar pra gente brigar, essas aqui são três semanas, tá, e são caríssimas, né, então falta um pouco pra gente completar, mas é isso, galera, vambora, vamos acelerar. Bem-vindos de volta à classificação, estamos esperando a luz verde no Pitch Lane para começar essa sessão aqui, direto de Hocken High Ring para o Grande Prêmio da Alemanha. E enquanto esperamos o começo de um treino de classificação que deve ser emocionante, Anthony Davidson, por que não nos conta o que um piloto pode fazer pra tirar o máximo do carro em uma sessão como esta? Bem, é claro que o regulamento do parque fechado limita muito. Antigamente, antes de 2004, dava pra trabalhar tanto em um acerto de classificação, quanto em um de corrida no treino, e trocá-los depois da classificação. Cada vez isso aí, né, cara? Deviam deixar os caras bem à vontade, né? Então, às vezes, o carro da corrida era muito diferente do da classificação. Mas hoje em dia é preciso ter uma solução intermediária que funcione para ambos. Há poucas coisas que ainda se pode ajustar durante a sessão, como o diferencial, o balanceamento dos freios e o ângulo da asa dianteira. Mas é só isso. Então, o que importa é otimizar o carro que se tem e adaptar seu próprio estilo de pilotagem nas condições da pista. Ah, a Rafabinha tá metida, hein, cara? A Rafabinha ali tá... Sei não, hein? Vamos lá, galera. Esse etapzinho que vocês já estão acostumados a ver, mas é o que funciona, meu irmão. Feijão, carroz, panela velha que faz comida boa. E a gente tá com uma aerodinâmica fantástica. Eu tô gostando de dar uma cambagemzinha na traseira. Deixar ela apontar um pouco mais. Deixar ela segurar um pouco mais. Nem que seja a mínima coisa. Tá me ajudando a entrar ainda mais na curva. Então, vamos lá. E essa é a parte aí que vocês já estão acostumados. O freio eu joguei um pouquinho mais pra frente que o normal, 5.8. Não gosto de usar ele a 60. Talvez em Mons eu use a 60. Mas aqui tem frenagens fortes, né? Então, aqui a gente precisa tá com a dianteira freando bem, né? Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pra pista. Bom começo, tá? Apesar do grito que eu uso, só começo. Vamos lá. Apesar do grito que eu uso, só começo a curva zero, eu acho que eu abri um pouquinho demais, tá? Mas olha eu te falar, a volta foi muito boa. Vamos ver a galera, que pelo jeito tá andando mais rápido do que eu, né? Vamos ver se a gente passa aí ou se o carro realmente... Sei lá, tá com as peças ruins, né? Pra essa pista. Porque ela é frenética. É velocidade, é potência, é tempo todo, né? Vamos lá, pessoal. Ó, vocês verem que... Não vai ser tão fácil essa corrida, tá? O Bottas tá mais rápido que a gente, tá de igual pra igual, mas vamos pra você ver. Isso que é estranho. É uma pista que eu gosto pra caramba, hein? Simples, a gente foi lá, tava na ponta e aqui que a gente anda bem... Sei lá. Tomando meio segundo aí do Vettel que tá em casa, né? Deixa eu ver quem que ficou de fora... Ninguém pra alegrar a gente. Mas isso, vamos lá. Vamos tentar. Vai que a gente vai pro Q3. E se a gente for pro Q3, óbvio que a gente... Sei lá. A gente nem deve acelerar. Mas eu vou tentar entrar entre os 10 ali. Vamos ver se a gente consegue. Vambora. Vambora. Não dá tudo o que a gente tem, velho. Não dá tudo o que a gente tem. Cara, o Jeff merecia boas porradas agora. Pelo amor de Deus, como é que o cara me abre a boca no final dessa curva, velho? O Zé Ruela, mano. É isso aí, galera. Uma pena mesmo, tá? Não vão pro... Dá vontade de fazer Casas Bahia, né, galera? Mas eu me sinto bem nessa pista, gente. Senão a gente vai sair lá de trás, entendeu? E vamos jogar... Deve... Sei lá. Deve ser alguém punido. A gente vai jogar 10 posições longe, sabe? 10 posições fora é muita coisa. Vamos pra cima. Vamos tentar pontuar. E pode dar boa ainda, sabe? Mas... Cadê o... Bom, pelo menos ganhamos do... Do Giovenazzi, né? Mas perdemos do Bottas. O Bottas melhorou bastante. Nós melhoramos dois décimos. Mas assim, galera. Eu não ia pro Q3 de qualquer jeito, tá? Não ia pro Q3. Não ia dar. E no máximo eu consegui o décimo lugar ali. Então não ia fazer muita diferença, né? Realmente parabéns pro Bottas. Andou pra caramba, mas... Cara, isso aqui é motor, tá? Nosso carro tá bom. Vocês estão vendo. Era pra estar lá, mas isso é motor. O carro que já tá... Né? Tá indo embora. Mas é isso, galera. Eu vou ali. Na verdade não vai nem poder continuar, né? Vamos ter que abrir aqui, né? Que pena. E vai bugar esse tempo, né? Vocês vão ver que vai bugar esse tempo ainda. Porque eu não vou conseguir nem pro Q3. Então vamos ter que avançar assim mesmo, né? Infelizmente. Mas é isso, galera. A gente vê a posição no próximo vídeo. Fiz o possível. Por pouco a gente não conseguiu. Isso aqui é carreira. Uma hora ou outra isso ia acontecer, né? E vamos lá. Vamos com tudo. Amanhã tem vídeo. Vamos acelerar. Eu só quero ver o estado do nosso carro. Como é que tá. Pra gente ter ido tão mal, né? Só quero ver. Estamos quase ganhando dos dois, né? Mas a gente precisava de qualquer trocadinha. Dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Só pra vocês verem a parte de peça. Ó, 44, 17, 15, 11. Cara, não é desculpa, não. Não é desculpa, não. Os caras andaram bem, não. Só tem essa aqui, cara. Que atrapalhou um pouquinho. Pedia ter acertado ali uns 6, mas ia ficar uns 3, 4 décimos atrás do bota. Parabéns, botas. E amanhã tem corrida, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos com tudo. Não desanime. Vamos lá. É nóis. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.